Olá pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre vinho suave, apresentar também alguns rótulos que nós temos aqui na estação do vinho PG. Como que é feito o vinho suave? O vinho suave é feito com aquelas uvas vites labrusca, ou seja, aquelas uvas americanas. Então aqui no Brasil nós temos esse costume de fazer essa fabricação de vinho. Um dos primeiros rótulos que nós temos, eu vou mostrar para vocês, aqui na estação vinho PG. Então, esse é tinto suave, ele foi elaborado com uvas 100% bordô, então ele é de uma vinícola quaresimim, lá de Santa Catarina. Ele apresenta um corpo bem estruturado, ele é um vinho leve. Esse vinho, ele possui uma personalidade bem marcante, ele é bem estruturado, um sabor frutado. Então, as frutas nas quais recordo são frutas vermelhas intensas, como amora, framboesa. E a sua coloração é uma coloração bem marcante também, é um vermelho intenso, até um rubi violáceo. A sua harmonização cai muito bem com carnes no geral, com churrasco, com aquela macarronada italiana que todo mundo adora, que apresenta aquele molho vermelho e com queijo. Ele pode ser harmonizado também com feijoada e estrogonofe. Um outro rótulo que nós temos é o Terrenos. Estou aqui apresentando para vocês o Terrenos. Esse vinho, ele é muito especial. Então, esse vinho, ele se apresenta, né, com aroma de canela, de chocolate. Ele é um vinho leve, jovem e ele é equilibrado, né, possui equilíbrio entre a sua doçura e a sua acidez. A sua harmonização, ela contempla a que é massa, massa com molho vermelho e que possua queijo parmesão por cima, queijo ralado, churrasco, carnes vermelhas. Ele combina muito muito bem para essas ocasiões.